E agora a gente vai ficar por dentro do Tribunal da Cidadania. É hora do giro com Simone Aragão. Visitas ilustres no Superior Tribunal de Justiça. Alunos da Escola Britânica de São Paulo, criada há 72 anos, vieram conhecer o STJ. Tem exposição nova no Tribunal da Cidadania. E ainda, o livro do futuro. Já tem gente se preocupando com o assunto. Tudo isso você vai ver aqui no giro. Hoje já é possível fazer a leitura de um livro totalmente digital, no e-book. Recentemente foi lançado também o iPad. Esses brinquedinhos eletrônicos são o sonho de consumo dos adeptos da modernidade e praticidade. Mas a pergunta que fica é como preservar o conteúdo, para que nada se perca. O processo não é o mesmo, como este que estamos acostumados a ver. Por isso, profissionais se reuniram no STJ, para discutir uma política de preservação digital, de documentos e livros das bibliotecas. A política busca dar os subsídios, os caminhos que devem ser percorridos, as ações que devem ser executadas, para que efetivamente todo esse legado cultural que nós estamos produzindo hoje, chegue a gerações futuras, assim como os documentos em suporte de papel de séculos atrás chegaram até nós hoje. Uma tradicional instituição paulista resolveu incluir o STJ no roteiro de visitas. É a Escola Britânica de São Paulo, criada há 72 anos, para atender estudantes ingleses que moravam na cidade. Hoje, 80% dos mil alunos são brasileiros, filhos de estrangeiros, que fixaram residência no Brasil. Nós tomamos conhecimento do projeto Museu Escola do STJ, e para nós é muito importante, para a formação dos nossos alunos, que futuramente vão optar pelas ciências jurídicas, advogados, futuramente promotores e juízes, conhecer o principal tribunal do país. Durante a visita, uma coincidência inesperada. Um ex-aluno da Escola Britânica trabalha no STJ e se encontrou com o grupo. Uma série de memórias voltaram à minha cabeça, no meu tempo de escola, e para mim é uma surpresa muito agradável, depois desses anos todos, poder realmente ver os atuais alunos dessa escola conhecendo o tribunal, conhecendo o meu atual local de trabalho. O que me marcou foi o esforço que os ministros que trabalham aqui tiveram para chegar onde eles estão. É uma posição muito difícil, eles já passaram por muitas etapas, e eu acho que isso serve de inspiração, porque são pessoas que passaram a vida inteira trabalhando para continuar à frente. A exposição Paisagens e Tramóias de Pedro Alvim está em cartaz no Espaço Cultural do STJ. Eu estou com o autor, que explica por que as telas ganharam esses nomes. Então, Pedro, por que desses nomes? Esses nomes, Simone, é porque eu vou para alguns lugares em Brasília, são lugares isolados, e tomo notas rapidamente, visuais, desses lugares, e no ateliê eu recrio essas paisagens. E as Tramóias também são paisagens, mas são paisagens imaginárias, paisagens interiores, e o tema dessas paisagens é o maquinário que existe por trás do teatro, dos palcos de teatro, nos bastidores, mecanismos de criar ilusão. Então, de um lado, as paisagens são a realidade, e as Tramóias são a ilusão. Obrigada, Pedro. A exposição pode ser vista até o dia 28 de abril, de segunda a sexta-feira, nas nove da manhã, às sete da noite. E o giro de hoje chega ao fim. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá. Voltamos ao estúdio. E o giro de hoje é um encontro marcado na próxima semana.